Olá amigos da Masterfeel, dessa vez eu trouxe essas facas aqui pra corte de florzinha, né? Olha o tamanho, né? Bem delicado. Aqui já é um pouquinho maior. Esse daqui já é outro modelo. A gente vai gravar o vídeo aí, fique até o final aí pra ver o vídeo na íntegra. Assiste os outros vídeos sugestionados, né? Que a gente sempre tá postando aí no canal. Sempre tá postando conteúdo no... No YouTube. Sempre tá postando conteúdo também no Instagram, né? Se você acompanhar todos os dias, aí você vai ver vídeos novos de itens interessantes para se fazer com facas. Ó, desse lado aqui, ó. A gente já tem a florzinha cortada, olha que legal, olha que bonito, rápido, fácil. Ali, ó, de duas camadas ou até três camadas, né? Olha aí. É isso aí, ó. Se você gostou do vídeo, claro que a gente vai colocar a borrachinha, né? Pra já expulsar. A gente grava assim, pra mostrar o detalhe da faca. Mas depois a gente coloca a borrachinha aí pra mandar todas as facas emborrachadas. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar. Seguir a gente no Instagram, página do Facebook, canal do YouTube, que a gente sempre posta novidades. Entra lá no nosso site também, ó. Essa daqui é uma máquina da Flock Color.